Pra ser bem sincero, eu não posso dizer que eu me arrependo. E eu também não posso dizer que... Eu não posso prometer que eu não vou fazer isso de novo. Eu te traí, sim. Eu nem sei porque eu fiz isso. Também não sei dizer o que eu senti quando tava beijando aquela menina. Talvez não tenha sentido nada. Mas eu sei o que eu senti depois. Eu tinha uma vontade de sair daquele lugar, de encontrar você. Você tá achando que eu sou um babaca de estar falando essas coisas. Na verdade, nem eu tô acreditando porque eu tô falando isso tudo. Mas é isso, eu... Eu acho meio estranho. É estranho a gente não conseguir ser o que a gente realmente é. A gente conseguir se expressar do jeito que a gente quer. Eu gosto de ser verdadeiro com você. Agora que eu te falei isso tudo. Como é que a gente fica? Como é que fica o nosso namoro? Então, eu vou me dizer... Eu vou me dizer...